E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Beleza, vamos ao relato de hoje, então, que é este daqui. As forças do mal têm suas estratégias. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulano e sempre acompanho os vídeos do canal. Quero parabenizá-los pelo compromisso e qualidade no que fazem. Agradeço, Ana, desde já por estar lendo o meu relato. Segue abaixo uma das muitas experiências sobrenaturais que já passei. Essa é uma das mais interessantes, pois ela mostra como as forças que não estão a serviço do bem arquitetam seus ataques contra aqueles que estão dispostos a ajudar outras pessoas a ter paz. É um relato meio longo, com vários detalhes, para vocês poderem compreender bem o que, como e por que tudo aconteceu. Não há nomes no relato? Fique tranquila. Muito obrigada, vamos lá. Há muitos anos, eu faço parte de um grupo espiritualista que tem como objetivo desenvolvimento em busca da libertação de nossas amarras pessoais, familiares e de tudo aquilo que limita-nos a termos paz e harmonia. Nesse grupo, usamos decretos, que são orações poderosas e que nos ajudam a desenvolver o amor, o serviço devocional ao próximo, sabedoria, equilíbrio das emoções e também nos libertamos de todo tipo de força espiritual negativa, sendo inclusive capaz de até exorcizarmos pessoas e ambientes em casos mais severos. Todos os serviços espirituais que fazemos são sempre em prol das nossas vidas e da vida de outras pessoas, seja de qual parte do mundo for, pois trabalhamos rezando pela libertação do mal que existe entre a humanidade. Acreditamos que nossos pedidos podem sim ajudar qualquer um onde quer que estiver, e nós sabemos muito bem como o plano astral está repleto de obsessores e todo tipo de força do mal, que só querem infernizar a vida das pessoas. Em suma, o serviço ao mundo e ao próximo são nossas maiores metas, pois são muitas as religiões onde as pessoas só estão preocupadas em pedir bênçãos para si mesmas. A fraternidade é nosso principal lema. Nosso grupo possui duas dirigentes espirituais e elas têm um comércio na cidade, que de alguma forma misteriosa, atrai as pessoas que sempre precisam de ajuda até essa loja. Tanto eu como os outros frequentadores chegamos lá assim, e pouco a pouco fomos nos transformando através da ajuda delas. Uma vez tendo sido tão ajudados, nos reunimos para então ajudar outros a também vencer os seus problemas. E com isso todo o tipo de frequentador já veio até nós, com os mais diversos problemas possíveis, e consecutivamente com as mais diversas companhias espirituais possíveis. E Ana, se tem uma coisa que irrita essas forças que não estão na luz, é aparecer alguém que queira ajudar suas vítimas a não serem mais escravas delas. É assim que você compra uma briga. Por falta de condições, a loja é o local onde fazemos nossas reuniões espirituais, mas é preparado e protegido com muitas, mas muitas orações para esse propósito. Ela acaba servindo como um ponto também para atender todos que ali entram e ampará-los em suas mágoas, adversidades e problemas diários. Ali é nosso espaço consagrado, e acredite, nada que não for da luz põe os pés ali. As pessoas até entram, mas o obsessor não passa. Não foram poucas as vezes que eu vi enormes seres de mantos andando dentro do lugar. E não foram também poucas as vezes que entidades espirituais de outros segmentos confirmaram a presença de criaturas mal intencionadas, que não conseguem entrar no local e ficam irados. Então, eles tentam arrumar alguma forma de entrar. Mas um dia aconteceu, e foi de uma forma muito estranha. Certa vez, uma mãe e sua filha, que estavam passando por problemas enormes na época, estavam frequentando muito a loja. A filha dela, com cerca de 20 anos, estava sofrendo muito com um gravíssimo caso de depressão. A garota é extremamente inteligente, formada em jornalismo, mas que não tinha forças para fazer nada devido aos fortíssimos remédios que tomava. Era muito triste vê-la anestesiada pelos antidepressivos, mal tendo forças para falar. Mas, nossas dirigentes passavam horas conversando, orientando e ajudando como podiam a mãe e a filha, que, claro, estavam sofrendo também com problemas espirituais. A mãe chegou a relatar um episódio onde a filha teve um surto, onde suas feições mudaram e ela quebrou quase tudo o que tinha em casa. Foram necessários três homens grandes para pará-la. E detalhe, a menina pesava menos de 50 quilos e media um pouco mais que um metro e meio de altura. Nossa. Enfim. No período em que essa mãe chegou, o comércio estava passando por uma crise. Os clientes sumiram e eram raros os dias que um deles aparecia. Este também era um período em que muitas pessoas passaram a fazer parte das reuniões espirituais e acreditamos que poderiam haver muitas forças contrárias, já que muita gente estava sendo ajudada. Como em todo lugar que lida com a espiritualidade, é necessário vigilância e cautela em tudo. Pois são nas pequenas coisas que a discórdia pode entrar e criar uma brecha para essas forças desmontarem um grupo com o objetivo de recuperação de pessoas. Por isso mesmo seguíamos rigorosamente as orientações, rezando muito pela proteção do nosso local. Mas certa tarde, em uma quinta-feira, mãe e filha retornaram à loja e enquanto conversavam, a garota começou a passar muito mal. A mãe disse que ela tinha passado de novo por problemas naquela semana. Inclusive, tinha tido outro ataque de... De não sei o quê. De repente, a garota vomitou no meio do estabelecimento. Foi uma sujeira daquelas. E elas ajudaram prontamente a garota. Ela pediu para ir no banheiro, que fica no fundo da loja, mas acabou fazendo as necessidades em toda a roupa, sujando o banheiro, vomitando ainda mais lá dentro, sendo necessário que o pai dela viesse buscá-la. Essa situação aconteceu em uma semana que eu não tinha passado na loja. Que eu não tinha passado na loja. Logo, eu não sabia de nada disso. O que conto a seguir fez sentido apenas depois. E foi muito bom para que tenhamos uma comprovação real do que vemos e sentimos espiritualmente. Eu fui até a loja no sábado daquela mesma semana, alguns dias após o incidente. Alguns dos amigos do círculo espiritual estavam lá. Diante da porta, antes mesmo de entrar, eu já não me senti bem. Ao entrar, tive a sensação de não conseguir respirar direito. Eu me lembro de olhar para as prateleiras e ver uma névoa cinzentada em todo o ar. E foi então que vi, de longe, lá no centro da loja, uma formação como nunca havia visto igual. Parecia uma enorme árvore do cerrado, seca, com grandes galhos finos e retorcidos que saíam do chão e se enroscavam em todo o teto. A formação era estranhamente irregular, feia e negra como um piche. Vi por um segundo aquilo ali e depois desapareceu. Como tudo no mundo espiritual quando eu vejo, né? Eu estranhei, é claro, e então reparei que todos estavam apáticos, desanimados. Ao cumprimentar minhas amigas, eu vi que principalmente elas estavam muito abatidas. Algo com certeza não estava certo, pois ali é um lugar daqueles onde você entra e sai renovado, de tão positivo que é. Não me demorei muito lá nesse dia, o que era raro, e logo fui embora para casa. Com um peso nos ombros, pela primeira vez me sentindo mal. Os dias se passaram e na quarta-feira retornei lá. Dessa vez foi completamente diferente ao entrar. O ar não estava mais carregado, não havia nem sinal daquela bizarra formação, e estava tudo leve e alegre como sempre esteve. Nessa tarde, passei muitas horas lá, e aproveitando o baixo movimento, elas me contaram o que havia acontecido com elas nos últimos dias. Elas relataram que após o incidente com a garota na semana anterior, elas começaram a se sentir muito mal já no mesmo dia. Naquela noite, foi terrível para dormir, e foram várias as vezes que acordaram sufocadas, como se alguém estivesse apertando seus pescoços. Quero ressaltar que elas são muito sensitivas, e já até atuaram como médiuns de desobsessão em casas espíritas durante muitos anos. Com isso, elas passaram a rezar mais, acreditando ser alguma energia contrária ou algo do tipo. Mas no dia seguinte, tudo ficou pior, e até acordaram com machucados pelo corpo. O gato delas adoeceu, as coisas da loja começaram a queimar, e elas passavam mal, cada vez mais com dores de cabeça que não passavam nunca, com episódios de vômito e diarreia. No final de semana, elas não estavam se aguentando nas pernas, não estavam se aguentando em pé. Sentiam-se com as forças sugadas, e começaram a tentar entender de onde aquilo estava vindo, pois com certeza algo deveria estar oculto ali dentro, e precisavam fazer algo mais forte. Foi então que invocaram determinados seres espirituais para o exorcismo do local e de si mesmas, para que o que é que estivesse ali fosse revelado. Então, uma delas viu um mentor se aproximar e levá-la, em nível espiritual, até onde aquilo estava. E pasme, ela viu uma forma horrenda, negra como piche, grudada no chão e indo até o teto. Aquilo estava exatamente onde a garota havia vomitado dias atrás. Aquela mancha negra estava concentrada ali, mas havia já se espalhado também por todos os lugares da loja. O mentor se aproximou e disse a ela, Isso veio de dentro da garota. Foi assim que isso entrou aqui. Ele usou ela. Nunca eu tinha pensado, nunca tinha me passado pela cabeça, nunca tinha passado pela cabeça delas, que algo assim poderia acontecer. Aquela coisa não era um espírito, mas sim um parasita astral, extremamente negativo, que estava fazendo uma espécie de armadilha, para enfraquecê-las a partir de dentro. Para sabe-se lá o que mais de negativo conseguisse entrar depois. Então ela viu esse mesmo mentor arrancar a criatura dali. Ela disse que ouviu nitidamente aquilo gritando ao ser arrancado, e então a visão desapareceu. Após isso, já se sentiam muito melhores. Foram se recuperando rapidamente e tudo se ajeitou. Não preciso dizer o quanto fiquei pasmo com o relato delas, e ao ver como o que tinha sido revelado a elas, batia exatamente com o que eu tinha visto dias atrás. Talvez, se eu tivesse contado naquele sábado que eu vi, eu já teria as alertado que havia algo estranho, e teria evitado o perrengue que passaram. Mas nessa época, eu também não levava tão a sério as coisas que eu via, pois eu achava que eu poderia estar imaginando coisas. Hoje, aprendi a dar atenção para o que sinto e vejo, que inclusive já me livrou de muitos problemas. Hoje está tudo em paz, inclusive a garota do incidente se recuperou da depressão nos últimos anos, já não toma mais remédios e está muito feliz. Para a nossa felicidade, graças a Deus. Termino este relato com a intenção de passar o que todos nós aprendemos nessa experiência. Que as forças que estão a serviço do mal, tramam sim, são sorrateiras, e que dependendo dos seus objetivos sinistros, podem usar pessoas em seus métodos mais bizarros de ataque. Trabalhar a serviço da luz nem sempre é tão lindo e fácil, pois constantemente tornamos-nos alvos de criaturas que querem nos atrapalhar em nossa missão, e que conhecemos o mundo espiritual, não nos torna insetos da... insetos, gente, peraí, peraí que eu que estou ficando vesga aqui, e quero dizer também que conhecermos o mundo espiritual, não nos torna isentos das investidas dele. Mas se somos livres, devemos sempre ajudar outros a terem sua liberdade também, mesmo que isso tenha um preço a ser pago. No final sempre valerá a pena, pois somente o bem vence. Muito obrigada por ler meu relato, Ana, amo você, em breve enviarei outro. Sucesso para o canal, muita luz para a sua vida e para a família. Um beijo, um beijo para você, muito obrigada. Gente, então será que através de fluidos, um bicho pode se instalar na nossa casa, no nosso estabelecimento? Meu Deus, se tipo, ela vomitou lá dentro e através do vômito. Uma larva astral, ele estava com ela lá dentro e através do vômito ali, ela se instalou? E essa mistura de físico com o espiritual, é? Tipo, se a pessoa cuspir em casa, chega, se a pessoa, sei lá, planta alguma coisa ali, faz alguma coisa. Fiquei agora pensativa, hein? Alguém tem uma história parecida, alguma coisa que pode corroborar, e manda o relato para a gente, põe nos comentários aqui, tá bom? Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Tchau, tchau.